Ele pega as louvinhas e patrocina o churrasco em alto mar A mulher anda de copo na mão de mim Posta foto na sua rede social Cheira de bus e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe queimando é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas, o coroa nunca aparece